Baile, maior vitória da história, o Fluminense começou atacando com o Michel Araújo, mas deu muito o Corinthians lá na Nelquímica, Paulo. É outro Corinthians no segundo turno, se você for analisar, o Corinthians tem um jogo a menos, se ele vencer, ele tá na frente do segundo turno. O time melhorou muito nas mãos do Mancinha. Gol do jogo, 1 a 0, 50 gols, gol número 50 do jogo, com a camisa do Corinthians, o Fluminense ainda despertou um pouco ali depois do gol, mas hoje não dava não. A velocidade que o Corinthians bota na partida, ele entra com 4, 5 jogadores sempre na área. O Corinthians tinha muita dificuldade em criar, hoje o Corinthians consegue criar fácil, Lucas. Desfezado do Matos Felipe, nesse chute do Matheus Vittal, e aí vamos pro segundo tempo. Cabeçada perigosa do Jamerson, e aí o Casares vai pra área no próximo, né? É, é o lado direito também, o Corinthians atacou 5 gols pelo lado direito do Corinthians. Aquela avenida ali, né? Aquela avenida pela esquerda. O Danilo Barcelos, aquela avenida do Danilo Barcelos. Ele teve muita dificuldade. Ele teve muita dificuldade. Hoje foi difícil, hoje. Vai dormir de cabeça inchada. Casares, meteu 2 a 0 nessa altura. E essa bola do Cantini. Olha a facilidade do Fagner, entrando nas costas do Danilo, batendo cruzado. Fagner tá jogando muito, cresceu muito nas mãos do Mancinha. Bonito o gol do Fagner, é muito elogiado também. E o craque do jogo, né? Virou ali no finzinho, na votação do craque do jogo. Matheus Vital arriscou de fora. Aí nessa hora também, o time já fica desconjuntado, já fica desarrumado. E o Corinthians... O Fluminense não conheceu, né? O Fluminense não jogou, não conseguiu jogar. Até pela forte marcação do Corinthians, impôs sobre o time do Fluminense. E Gabriel também foi muito bem hoje, né? Muito bem. Naquele meio campo, tá com uma boa recuperação na temporada, Gabriel. Até o Luan fez gol hoje, Paulo Nunes. Eu não acredito que eu não fez, é verdade? Fez gol, ó o Luan, meteu 5 a 0. Uma boa olhada da história do Corinthians em cima do Fluminense, né? Nem de brasileiro, nem nada. É da história dele, pra vocês verem a importância desse resultado. E a gente vai botar...